Eu amo o Silvio Santos, Silvio Santos, se você estiver assistindo esse vídeo, você pode ter certeza que eu te amo. Eu amo o exemplo que você deu que serve para milhões de pessoas. Eu amo o tanto com relação e sentido, e nesse sentido próprio, tanto quanto meu pai e minha mãe. Bom, eu tenho esse exemplo desde casa, desde casa não, dentro de casa. Eu vi meus pais, muito humildes, mãe ferrante, pai engraxate, peão CSM, mãe formada até a sexta série, se darem bem na vida até certo ponto. Bom, conseguiram ser pessoas de destaque dentro do município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Bom, para quem é amigo meu da minha cidade, provavelmente já conhece bem a minha história. Bom, eu admiro mais ainda, e em tanta intensidade, tão quanto a relação do Silvio Santos e do meu pai e da minha mãe, justamente por quê? Porque são pessoas que vieram de grande pobreza, ou seja, extrema necessidade, sofreram de privações e conseguiram um certo destaque na sociedade. Eu admiro isso na pessoa, porque se esses exemplos bem sucedidos, por mais que eu não estivesse dentro de casa, eu teria o Silvio Santos aí para me nortear, para me acreditar nos meus sonhos e saber que são possíveis. Então, por isso que eu peço para você acreditar no que você quiser acreditar, mas acreditar, porque a crença é que faz toda a diferença, essa determinação aí dele. Bom, eles são exemplos, então isso é possível, basta agora você se mover, sua ação, sua determinação, aí eu chamo o Naruto. Fique-se esperto e se pergunte, o que eu quis dizer com este vídeo. Obrigado.